Olha, com alegria nós chegamos até você com mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM, podendo levar a Palavra de Deus até você, onde você estiver, no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu celular, no seu aplicativo, ou através da internet, onde você estiver. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo chegue até você. Estamos lendo algumas parábolas do Evangelho de Lucas, parábolas contadas pelo próprio Senhor Jesus, a maioria delas para exemplificar o reino de Deus. Hoje vamos ler a parábola da Grande Ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem, deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso hervê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo que me tenhas por excusado. Por excluído da sua lista de chamados. O outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então ele, irado, o dono da casa, disse ao servo, Saí depressa para as ruas becos da cidade e traze aqui aqueles pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois, lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar à mesa. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Esta parábola de Jesus é uma parábola enigmática. Mas ele está falando do reino dos céus. Ele está falando que é uma realidade na terra. Muitas das vezes, quando nós vamos convidar alguma pessoa, amigo, vizinho, alguém para ir à ceia do Senhor, ou seja, ir ao culto, ir à casa do Senhor, ir num momento de comunhão com o Senhor, muitos deles começam a excusar-se. Muitos começam a apresentar as suas desculpas ou as suas razões por que não pode ir. E sempre mais ou menos assim ocupado. Comprei um campo e preciso de ir vê-lo. É claro que era necessário viver quando você compra uma terra, você precisa ir lá vê-la, consultar, andar as divisas, ver onde estão as nascentes, as fontes. Enfim, tantas coisas para ver, contemplar a beleza daquilo que você comprou, adquiriu. É certo fazer isto, mas a questão é que ele deixou de ir à ceia para fazer isto. O outro disse que estava muito ocupado também, não podia ir, e ele precisava de lavrar com seus bois. Ele havia comprado algumas juntas de bois e precisava de testá-los. É justo fazer isto e todos fazem isto. Mas a questão é que estava na hora do banquete. E a outro Jesus mandou também aquele homem e a resposta foi casei-me e não poderei ir. É mais do que justo. Mas o que acontece é que era o momento de um banquete e ele queria oferecer aquele banquete. Então mandou sair pelos becos, ruas, avenidas e levar até ali todos os defeituosos ali, no sentido de que tivesse alguma limitação humana, estivesse enfrentando alguma tragédia humana. Então ele diz assim, trazei meus aleijados, os pobres, os cegos, os coxos. Olha como que Jesus sempre acolheu o necessitado. Jesus nunca deixou de estender a mão e mostrando que muitos se sentem tão cheios de saúde que não pode sequer parar o seu dia, parar a sua agenda para dar ocasião àquele convite especial para se achegar a Deus, para se achegar ao culto, para se achegar até a adoração do nome do nosso Deus. Então Jesus manda buscar outro tipo de pessoa e estende o reino dos céus a outro tipo de convidados. E todos são igualmente preciosos aos olhos do Senhor. O que Jesus quer nos chamar a atenção aqui é o fato de que nós precisamos de atender ao convite, ao chamado do reino dos céus. E nada pode servir para nós de desculpa, de empecilho quando somos chamados para o reino de Deus. Então que Deus nos abençoe nesta manhã e nos faça compreender esta mensagem do reino. Em nome de Jesus. Amém.